Então, pessoal, vamos fazer essa atividade e eu chamei a Júlia para me ajudar. Oi, pessoal. Primeiro você coloca aqui a mão. Olha, a mamãe vai ajudar você, igual eu estou fazendo com a Júlia. Uhum. Aí, a gente... Contorna ao redor dos dedos. Sim. E vai até embaixo. Uhum. Agora dá outra mão. Exatamente. Uhum. Isso. Então, coloca o outro braço. Está embaixo, não é? Ó, tirou. Viu? Ficou muito legal. Uhum. Agora nós vamos fazer as algemas. É igual uma pulseira, só que bem grossa. Muito, muito grossa. É. Dá quase para tirar. Não dá para tirar, não. É, agora vamos fazer as correntes. A Júlia vai fazer as correntes, olha só. Como faz as correntes, Júlia? Uma bolinha e outra bolinha lá no fundo da outra bolinha. É. Mas não precisa ser tão pequena. Está lembrando que as correntes eram fortes. E muito grossa. Exatamente. Exatamente. E então, agora vamos fazer a outra bolinha. Tem que terminar, né? Do outro lado. Uhum. Isso. Vou fazer agora do outro lado. Do outro lado da Júlia. Isso. Do outro lado. Estou terminando. Um. Está quase. Então, eu já fiz duas bolinhas. Mais outra bolinha. Uhum. Não precisa fazer rápido mesmo. Tem que fazer devagar, né? Uhum. Porque, senão, não é o desce. Vai. Fica feio? Pode ficar feio. Esse? Isso. Esse está assim. Esses talinhos. Uhum. Vai ver. Esses talinhos, eles significam que a corrente quebrou. Uhum. Porque nós estamos falando aqui da libertação dos escravos. Você vai puxar mais um pouco? Sim. Eu vou puxar mais um pouco. Porque ficou um pouco pequeno. Então, olha. Como ficou bonitinho. E agora? A gente. Então, a gente escolheu a cor mais. Farrão. Os escravos eram negros. Exatamente. Então, tem que pintar bem bonito. Olha só como ficou. Ficou bem. Muito, muito bonito. Você pede para a sua mãe escrever. Viva a liberdade. Porque agora, olha só. Agora nós vamos contornar, né, Júlia? Com o pessoal. Eu pintei. Aliás, você pintou e agora... Aham. Vou contornar um pouquinho. Porque contornando fica bem bonito. Fica um desenho mais vivo. E bem bonito. Olha só. Júlia, agora... Júlia, você gosta de contornar, Júlia? Eu gosto muito de contornar. Porque deixa o desenho bem bonito. Agora é a sua vez, amiguinho. Meus amores, vocês vão fazer esse desenho com a ajuda da mamãe, tá bom? E nós temos outra proposta para vocês. Vamos precisar de uma tinta guache e um pincel. A Júlia escolheu o vermelho. Por que você escolheu a cor vermelha, Júlia? Porque ela era a cor dos escravos. A Júlia gostou do cor vermelha porque ela disse que os escravos sofreram muito. Então, eles... Apanhavam, né, Júlia? E às vezes chegava até sangrar muito e até morriam. Então, ela acha que a cor vermelha vai ficar bem legal. Mas você pode escolher outra cor, amiguinho. Você pode escolher a cor verde, né? Simbolizando esperança. A cor vermelha aqui, ela está representando o sofrimento dos escravos. Eu achei bem interessante essa escolha da Júlia. Vamos lá. Outra mão. Peça para a mamãe fazer isso, tá? Com você. Depois de carimbado, fica bem legal. Vamos lá tirar a mão. A gente tem que fazer duas vezes. O que é um pouco difícil, criança. Mas vocês conseguem. Depois vocês deixam secar. E agora a mamãe vai fazer, olha só, as algemas. Agora essa algema aqui é diferente. Olha, você vai fazer já direto a primeira algema. Do outro lado, você vai fazer outra algema. E agora você vai fazer o braço embaixo. Se você souber fazer, você vai fazer. Se não, a mamãe vai fazer para você essa parte aqui. Ou ela pode fazer com o lápis, Júlia. E depois mandar ele contornar por cima. Vai ficar legal, porque tem criança que quer fazer a sua própria atividade. Essa, e que seja bem bonitinha. Tá bom. Essa tá ficando muito linda. Gente, dá a impressão que alguém foi liberto. E tá com as mãos ainda um pouco sujinhas de sangue. Mas foi liberto. Que legal. Olha que legal. Você também pode pedir para sua mãe. Para escrever de novo. Viva a... Liberdade. Viva a todos. Viva a liberdade. É, viva a liberdade. E eu sei quem é, gente. Tá bom. Então, vamos dar beijinho. Se despedir. Boa sorte. E não me esqueça de mandar o desenho. A sua fotinha. Olha, que nós também temos que pintar, gente, as algemas. Uhum. E aí, vou pintar as algemas. Beijo. Boa sorte aí na atividade, gente. Vai ficar muito bonita. Muito bonita mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto